Família, tamo aqui, velho, pra gravar um corredor da morte, beleza? Tô aqui com meu parceiro Lucky e meu parceiro Dolgadas, fala aí, fi Oi Ah, tá ligado Família, seguinte, velho, como a gente tá em três, só pode ir três fileiras, beleza? A gente escolheu as fileirinhas aqui da esquerda, ó, tem essa, essa aqui e essa aqui, beleza? E cara, se você for novo, se você for nova, já se inscreve no canal, beleza? Deixa aquele likezinho insano, metinha de cinco likes, como sempre, tá? Tá bom? E fi, tá fácil, tropa, tá fácil, vamos ser sinceros, por enquanto tá bem tranquilo, eu quero muito ver Daqui a pouco, fi, vai começar a ficar insano, mano, vai começar a ficar insano, mano Boa Então, oh, e pra dificultar mais ainda, a gente deixou só coração e espátula, cara, vai ser loucura, fi, vai ser muita loucura Bora lá, Lucky Beleza Eu nem te conto O que que você não me conta? Deram um gol meio, trago Ah, deram um gol meio Não, não, o Dogão tá usando o Twin Já era, já era, já era, já era, já era Aí, ó, ó, começou, vai começar Agora, a hora que o filho chora, a mãe não vem Bora E, tropa, quando alguém morrer Passa Beleza Nossa O Lucky já sentou, tropa Como o Lucky morreu, agora só pode ir duas fileiras, beleza? Pega, 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 pega Ah, boa, boa, boa Booty, Booty é você, ô Botequinha Cara Rapaz, sério, isso aqui é muito fácil, tá ligado? A gente vai bater isso aqui de primeira, mano Ó Eu e o Dogão vamos zerar isso aqui Vamos lá, Dogão Corredorzinho da Morte, pá Beleza Não vai ser, lá Eu vou é dar Gomeio, vocês são ferrados Eu vou dar Gomeio Fica no break Boa, boa Beleza Boa, boa Cara É isso, mano É isso, tropa Se você confia, mano Que a gente vai conseguir Já comenta aqui, tá bom? Se você quiser participar de um vídeo Me... What, 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 what Não Meu Deus, tropinha Vamos, meu Gomeio funciona Vamos pra próxima Cara, tamo aqui pra segunda tentativa Beleza Ó, já pegou o pezinho Nossa Cara, essa aqui vai dar boa, tropa Essa aqui vai dar boa Eu tô sentindo, mano Ó Meu amigo Você tá maluco Não, não, não Família Agora Esqueça tudo, velho Vamos só fazer o nosso Essa aqui é a nossa Que eu tenho na bolha do coração, Lucky Vem aqui Pula Calma aí É, não deu muito certo Ai, meu Deus Vai, aqui, ó Vai Ah Deixa eu pegar, deixa eu pegar Pula, pula Pula, pula Pega, pega, pega Pega, pega, pega Relaxa, relaxa Não, 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 não Eu achei que ia aqui Eu ia pegar o trono É isso, tá ligado? Já estamos aqui Copy, pulo, pulo Perfeito Mano, não dá Porque Essa daqui, troca Essa é a partida Que vai trazer O Hexa pra casa Essa aqui é o Hexa O Hexa aqui ó, quebrar aqui embaixo chupar beleza GG é isso oi, vou te pegar peguei cuidado, cuidado sai, sai que é minha namorada que? como assim? não estou pensando nesse treinão boa beleza que isso, vai apurar na minha cabeça tropa, vamos fazer um combinado não, peraí, peraí, passa aqui aí não, agora eu esqueci vamos só ganhar aqui mesmo ó, beleza beleza, foi vem cá, dogão ó, boa, mano você é um minuto nossa cara, já era, tropa, esquece essa aqui já essa aqui tá no papo, tropa ah, tá, que sujo já era, esquece que não tá gravando beleza, passa, passa, bamba nossa, dogão morreu, velho ah, Luke, duas fileiras vem cá, vem cá, duas fileiras, velho hum, agora complicou boa, deixa eu fazer o roma beleza você consegue fazer... hum, você se ferrou, velho faz aquela pílula do DGP hum, você é o melhor você é o melhor ih, já era agora a gente não é de volta eu voltei, eu voltei, eu consegui fazer, dogão estamos de volta, cara, pra mais uma tentativa mano, por favor, velho, ninguém morre, cara vamos ficar com as três fileiras, velho se a gente forcar as três fileiras, a gente zera isso aqui, velho de coração bora cara, a partida passada a gente tava muito bem tipo, muito, muito bem mesmo, mano vamos aqui, vamos o Lucky se matou sozinho ali Lucky, do céu, né faz a burla do Diozinho a burla do Diozinho, bora o Diozinho, que vocês respeitam beleza, ó, perfeita cara, não é possível, não, de verdade, rapaziada vamos focar aqui, a gente vai zerar agora, mano agora, pra falar, a gente é brabo beleza quem nós morre, fala, a gente é ruim não, faz isso não, filha, nem zica beleza der me livre por enquanto tá tranquilinho, por enquanto tá tranquilinho beleza, ó, perfeito por enquanto, mas daqui a pouco vai começar a vir ó, 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 o meu zé nossa, dogão do céu não vai fazer que nem na final tô aqui tadinho, Lucky tô brincando agora, agora, agora vai começar a ficar interessante perfeito, tá, aqui tá fácil se tivesse, se valesse o soco mano troca meu Deus meu Deus meu Deus Luke não, erra rápido relaxa, velho nem beita, dogão você sabe que ele não é, sabe que ele é boot ele faz bem, né nossa, troca tô brincando, troca beleza enfim tamo indo bem, tamo indo bem aí, ó, tá vendo aqui, aqui é bom, tá vendo beleza nossa, tu vê essa boa, dogão ah, nem precisava, era três ainda era três, era três eu passei só com dois, Luke eu dei dash na parede e subi ó, é agora vem, 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 vem vem, vem, vem aí, aí, aí ah, não deu você faz, sabe? faço vamos lá e ele não não e agora? aqui, 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 ó pega pé ai que pé você faz? espátula boa, dogão vai ser o melhor, mano um faz white, um faz white alguém faz white eu confio mano, eu confio em vocês, tropa vai fileirinha dupla, mano vamos que vamos tá nas, mano tá nas suas mãos, rapaziada bacana não, entrando não, mas eu confio beleza, cuidado aí é duas fileiras só boa os caras estão até quietinhos, rapaz vai, tem que concentrar tem ai, dogão ó, ó toquinho do céu boa, boa perfeita ai, dogão melhorzinho de todos apenas nossa, dogão do céu, mano eu jurava que você ia dar um dance lá pro boy mas eu na minha tela eu dei um deckzão vai pro boy olha, não é por nada não mas eu acho que vocês vão zerar agora, hein ó, tá tranquilo hum, é só dois meu Deus do céu cara, os dois vão ter que fazer o ice o ice e a espátula o ice e a espátula o ice e a espátula boa ai boa tropa do céu, velho já, bota aquela busiquinha de suspense tam tam tararão 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 pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe52 boobobobo É só uma. Mano, 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 vai aparecer o cronômetro, vai, daqui a pouco. Não! Meu Deus, o que você fez, cara? Não é possível, família. Eu não sei. Vamos pra mais uma tentativa, cara, pelo amor de Deus. Vamos de volta, beleza? Vambora pra mais uma tentativazinha insanamente insana, fi. Cara, eu só quero finalizar esse vídeo quando a gente conseguir. Tipo, de verdade, cara, de verdade. Mano, fechar o vídeo com chave de ouro, zirando o PT lendário com três fileiras é top, hein? Meu amigo. Beleza, varei, varei. Passou? Boa, mano. Fafizadas? Errei pro moleque. Acho que eu fico na frente pra dar o pezinho. Boa. Pulou? Pulou? Pulou game play, velho. É. Pulou o meu namorado, não, não. Que isso? Lá, ele. Pézinho. 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 Deixa que eu peguei no meu coração. Beleza. É isso. Mano, vai errar rapes, pelo amor de Deus. Vai fora, né? Péssimo. Na partida do zeramento. Na partida do zeramento. Na partida do zeramento. Na partida da veramada. Que do céu. Olha aqui, relaxa, relaxa. Tranquilo. Vai vir os blocos lá. Passou? Meu que rei do coração. Não, eu não tava... Ai, eu não vi que... Pera, pera. Esquece, esquece. Família, relevem aquela ali. Relevem aquela ali, velho. Passaram? Ah, Luki caiu. Não tem problema, Dodon. Vamo lá, mano. É nóis, fi. É nóis. Bora. Vamo ter que zerar em dois, cara. Vamo ter que zerar em dois. Relaxa. Péssimo. Boa. Meu Deus, velho. Vamo que vamo. Rapaziada, é isso, tropa. Vamo fazer... Pileirinha dupla aqui. Ih, vamo... Consegui. Boa, tocão. Boa, tocão. Boa, tocão. Boa, tocão. Meu Deus, rapaziada. Se você fizer... Você fez? Fiz. Mano, rapaziada. Mano, não é possível. GG, 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 GG. Ai, 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 ai. Relaxa. É isso, tropa. É isso, tropa. É isso, tropa. De dois, mano. De dois, meu parceiro. Vamo. Péssimo. Boa. De novo, de novo, de novo. Pula. Pula. Boa, boa, boa. Vai, tocão. Meu Deus. Por que você não fez isso? Cara, a sorte tá do nosso lado, rapaziada. A sorte tá do nosso lado, rapaziada. Feliza. Vamo. Vamo. Vamos, tocão. É nóis, tocão. É nóis, tocão. Bora. Três minutos. Vai. É, para, 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 para. Agora. Fiz white. Pezinho, pezinho. Ai, você vai ter que fazer. Mano. Dogão, o que que você fez, Dogão? 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 Cara, só vamo, rapaziada. Só vamo, rapaziada. Só vamo, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Vamo, vamo, vamo. Tá com três e meio. Três e meio. Vamo sair? Ainda. Mano, mas eu tô sentindo que é isso, cara. Vamo, 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 Dogão. Boa. Perfeito. Não estourei, ó. Não estourei, não estourei, não estourei. Cadê tu? Nossa, que susto. Eu ouvi o barulho da bomba estourando, eu falei. Já era. Dogão foi com Deus, filho. Aí, ó. Boa. Troca. É essa, tá ligado? Mano. Depois de... Cara, vamo lá, velho. Quatro. Quatro minutos, velho. Quatro minutos, velho. Pezinho. 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 Boa. Boa, dogão. Boa, 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 boa. Boa, boa, dogão. Boa, dogão. Faz o básico, beleza. Faz o básico. Pezinho, pezinho. Pra não ter erro. Mano. Ainda bem que eu sou o melhor do pezinho, do coração, tá ligado? Bora aí, bora aí. Tá, 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 tá. Vou fazer um rapizinho do outro aqui, ó. GG, GG. Tinha errado, velho. Você ficou com cara. Não, 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 não. Bora. Consegue dar pezinho? Vem pra esquerda, vem pra esquerda. Que esquerda, mano? Boa, dogão. Boa, 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 boa. Mano, é agora. Aquela bonita que você me ensinou. Pula, 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 pula. Não, não. Tô vendo tão bem, família. Caraca, tropa. Caraca, tropa. Mas então é isso, tá ligado? O videozinho vai ficar bem. Ficando por aqui, mano. Espero realmente que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve. Deixa o like, compartilha. Tamo junto, é nóis. Usa nosso códigozinho lá na loja. E... É o do quisinho, né vida? Vai sozinho, vai pra mim. Vai sozinho, vai pra mim. Falou, tropa. Fiquem com Deus. Um forte abraço e é nóis.